Chegamos ao terceiro bloco do Luiz Câmera Arte e agora eu vou falar sobre o filme Contágio. Matt Damon, Judy Lau, Kate Weasley, Marion Cotillard, Guinette Paltrow, esse foi o elenco reunido para contar a história de uma pandemia que se espalha pelo mundo no filme Contágio. O filme americano de 2011 foi dirigido por Steven Sodenberg, diretor de Sexo, Mentiras e Videotapes, em 1989, filme muito aclamado pela crítica, diretor também de Erin Brokovich, Uma Mulher de Talento, de 2000, e Solares, em 2002. O filme começa no dia 2. Beth, que é interpretada por Guinette Paltrow, trabalha em uma multinacional e ela está em um aeroporto de Chicago viajando de Hong Kong e indo para Minnesota, nos Estados Unidos. Ela está visivelmente doente, tossindo muito, e ao chegar em casa, ela tem uma convulsão e morre no hospital. Seu marido, Mitch, interpretado por Matt Damon, muito abalado ao receber a notícia da morte da esposa, recebe um telefonema no hospital, que o seu enteado também está passando mal, e ao chegar em casa, seu enteado também está morto. E então o vírus começa a se espalhar desordenadamente, surgem casos e mortes em diversos lugares do mundo. A pandemia é mostrada a partir de sua progressão, utilizando a narrativa multiplot. O vírus tem poder letal, é altamente contagioso, transmitido através do contato entre pessoas ou entre objetos. Portanto, esse vírus é capaz de dizimar a população mundial. A doença se espalha, deixando as cidades em quarentena e o mundo todo em estado de alerta. A situação da população civil é transmitida para a gente através de Mitch, que parece ser imune ao vírus, já que ele perdeu a esposa e o enteado. Mas ele tem sua filha e no filme ele faz de tudo para proteger a sua filha a qualquer custo, porque ele não sabe se sua filha também é imune ao vírus. Através dele nós vemos supermercados sendo saqueados, a população sem alimento, pessoas se agredindo nas ruas. De lá, o interpreta, um blogueiro independente, ele é a primeira pessoa a prever a gravidade do vírus. É a voz que faz contraponto à voz oficial e no começo do filme nós não sabemos quais as reais intenções desse personagem, se ele é um herói tentando alertar as pessoas ou se um aproveitador tentando se dar bem. Na comunidade científica nós temos Erin Mears, que é interpretada por Kate Weasley, uma pesquisadora que é enviada para Minneapolis para investigar o avanço da doença e acaba doente. Leonora, interpretada por Marion Cotillat, trabalha na sede da Organização Mundial de Saúde em Genebra, na Suíça e acaba sequestrada por um colega de trabalho chinês com o objetivo de que a vacina chegue primeiro à sua aldeia. Isso só é meio incoerente, até porque nesse ponto do filme ainda não existia a vacina. Temos também Roger, que é um simples faxineiro que trabalha no Centro de Controle e Prevenção de Doenças e o Dr. Ellis, que é diretor do Centro para Controle e Prevenção de Doenças. Com tantos atores de peso você deve estar se perguntando quem é o protagonista desse filme. Na verdade, não há um protagonista. E essa será uma boa oportunidade de ver atores de Oscar tratados como se fossem meros coadjuvantes. Isso acontece com Marion Cotillat, cuja atuação parece ser desnecessária ao filme, sua personagem não tem grande importância. John Hawks, que foi colocado apenas no intuito de dar um pouco de humanidade à trama. Guinette Paltrow é praticamente uma figurante, gente. Kate Weasley recebe um pouco mais de destaque, mas quem pega uma pontinha maior do filme é o Dr. Ellis e suas tentativas de conter o vírus. Gosto de filmes apocalípticos sobre epidemias, pandemias, sobre vírus mortais que podem dizimar quase toda a população. Eu posso citar aqui Doze Macacos, Epidemia, Eu Sou a Lenda com Will Smith, Vírus, Extermínio, Filhos da Esperança também é um bom filme. Ensaio sobre a cegueira, que é um filme maravilhoso, Guerra Mundial Z. Mas esse filme, apesar de seguir essa fórmula da qual eu nunca me canso, apesar de ter um bom diretor e um elenco de peso, ele peca pela indiferença. A verdade é que falta emoção ao filme, falta um pouco de humanidade. O filme mais parece um documentário dos canais de ciência desses que a gente assiste de madrugada. Diversos pontos poderiam ter sido explorados com profundidade. O comportamento da população diante da ameaça mortal. A sensação de impotência da equipe científica. Um possível dilema de quem tinha uma informação privilegiada e usar antes essas informações. Mas Steven Soderbergh optou por focar na progressão do vírus, mostrando muita coisa sem se aprofundar em nada. O filme faz referência à gripe suína, à H1N1, o que dá um caráter realista ao vírus do filme. Seu caráter realista funciona como um alerta de que é perfeitamente possível que um vírus mortal possa causar uma catástrofe. O filme se resolve com simplicidade. É um filme interessante, não dá sono nem nada parecido. Traz debates a respeito do que pesa nas escolhas das autoridades. Fechar ou não as escolas, alertar ou não a população, quem atender primeiro, a questão do prejuízo versus a precaução. O maior mérito desse filme, de todos os outros da sua categoria, é desconstruir essa sensação de onipotência da pós-modernidade, onde o homem, com o desenvolvimento da tecnologia, sente-se no domínio do mundo, de todas as outras espécies e da natureza, como se nada pudesse lhe arrancar tal poder. Esses filmes, documentários e as recentes epidemias que surgiram, nos mostram que nossa superioridade pode ser afetada por algo tão pequeno que chega a ser invisível.